E aí, Tinga, olha, ia me bater o meio, bicho, tem carne de boda tem hoje, pra carinho, olha, olha o cardinho, ó, chama, olha a graça aí, a dona da casa, olha, tem um cardinho de macaxeira aqui, ei, meu filho, depois das duas da tarde, só madeira, hein, junto e misturado, a galera tá aí, olha, carinho de boda, meu filho, Olha, chama, olha, valeu, garoto, ia, gordinho, Daniel, e vamos descer, chama, que ninguém se esconde não, e mais tarde só, tchau, obrigado, e vamos só ver eu escutar os barulhos, chama, não, Brazio, tu vai de mãe, Brazio? Vai até escutar a popocada, hein, bem, tem ideia aí, Brásio, tem ideia? Tem um buracado, viu, ó? Aêêêê, Brazio vai escutar os barulhos de que aí, Brazio? Só os foguetos usando de quem 시�ina do ossos aí, mais tarde. Aêê, Brazio, chama, ó, eu vou olhar, e agora, junto e misturado, e aí, meu querido? Manda um abraço lá pra família, lá em São Paulo, lá, um abraço pros meus amigos que estão lá, tem amigo lá em São Paulo, não tem não? Tem em qual lugar? Aê, São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo, esse cara aí Aê, meu filho Um abraço, como é o nome dos caras lá, São Bernardo? Ressu, Jaquinho José, Jair Pra todo mundo lá Um abraço, junto de misturar, tá vendo, Tinga? É assim, meu filho, os caras não dou boleza não É só na carninha de boda É boda ou é cabritinha, né? Cabritinha, cabritinha Fresquinha, cabritinha, né, Braz? Agora se for de boda e os caras vão começar a berrar bem mais tarde É cabritinha, é só ber